Música Fala galera, meus amigos do Clube pra vocês E dessa vez o que eu estou te dizendo Um servidor muito show mesmo de TNT Run Aqui pro MCP, ok Que esse servidor aqui é bem massa mesmo Que tá funcionando pra 0.14, ok Então ele é muito bom mesmo pra quem quer jogar O TNT Run aqui no seu MCP E não tem como, tá Não tem um PC pra jogar no computador Então eles criaram esse servidor aqui Super massa, super show mesmo Pra vocês estarem se divertindo aí no TNT Run E agora eu vou passar pra vocês, ok Vamos fazer uma review rápida aqui do servidor O servidor é bem massa mesmo Não tem muitas coisas Mas o servidor já sim é muito bom mesmo, né Bom, primeira vez que vocês entrarem aqui no servidor Vocês vão vir aqui no chat E vão estar colocando barra login, ok E uma senha aqui, ok Bom, colocando sua senha É só vocês darem um enter e vocês já vão estar logados, ok E depois quando vocês voltarem É só vocês entrarem ali com o IP mesmo Ele já vai registrar seu IP aqui E já era, né Bom, galera Quando vocês registraram, vão vir esses dois itens aqui O Fly, né Que é VIP Você pode voar aqui no servidor Que o VIP consegue, obviamente Olha só, tá lá É, you're not VIP Ou VIP mais Que seria você não tem, né Um VIP, né Esse outro aqui é o É o relógio que você pode, tipo Tirar as pessoas Olha só, você pode desabilitar as pessoas Isso é bom pra quem tem um servidor muito lagado Ou celular muito lagado E aí você quer jogar de boa Então vocês cliquem ali E vão desabilitar os players ali, ok Bom, galera Aqui vão ser quatro portões aqui Como vocês estão vendo E de games Que eu mostrei pra vocês agora A info O servidor, não Aqui é o shopping E aqui é o server, ok Bom, você não tá procurando por games, ok Pra jogar o Tentoron Vocês vão procurar aqui por games E aí a gente vai encontrar Esses cinco golems de neve, né Esses bonecos de neve aqui Então vocês vão dar um clique em cada um Pra entrar, né, galera Então vocês, tipo, ó Aqui eu clico aqui pra entrar em um Tá dizendo que o server tá full Aqui também, olha só O server tá full também Ah, esse aqui não tá Vocês cliquem em cima do boneco de neve Deixa eu ver por aí Ih, galera, não deu esse aqui Deixa eu ver se tu tenta nesse Boa, esse aqui deu E aí vocês conseguem entrar aqui de boa, ok, galera Bom, e olha só, né Esse aqui é o server de Tentoron Onde você vai pisar aqui Pra quem não conhece a saga do Tentoron Você vai tá E onde você correr por aqui Você vai derrubando as TNTs E assim fazendo com que o seu inimigo caia, né Até não sobrar mais lugar nenhum Aí tem uns outros lotes de baixo, né De Tentoron Pra você já ficar de boa, né Bom, galera Vai começar já aqui Olha só A gente vai afastar aqui dos caras Porque eles são muito ruim mesmo Ou muito ruim não Muito bom E olha só, galera Eles são muito bom mesmo Que olha só Meu Minecraft travou Nossa, eu já fui aqui Pra segunda plataforma, galera Putz Nossa, eu caí Caraca Tá muito lagado, galera Muito lagado mesmo Né Eu garanto aí pra vocês Que vai ficar lagado também Né Mas É Isso é um mod O mod não O server tá em beta Eu acho, né Então eles tem que corrigir esses bugs Assim Que são do servidor Assim, né Mas Nada que o taping assim Não resolva, né Olha só O avião tão trovão aqui, galera Como vocês viram Né E É isso aí, né Então É isso aí, galera Eu só vou mostrar mesmo pra vocês Porque eu não consegui jogar na segunda Né Porque ficou lagado muito Muito mesmo Né Eu vou ficar aqui Bem aqui Assim, olha só Vou ficar bem aqui Ou não, né Opa Ixi Deu uma lagada aqui, galera Ixi, mano Tá muito lagado esse server, velho Parece que a gente tá estourando TNT, tá ligado É mesmo Por isso que trava Tudo É uma TNT É isso aí, galera Mas Olha aí, galera O servidor, ele é muito bom mesmo Opa Olá Falei Deixa eu guardar aqui O servidor, ele é muito bom mesmo Olha só A segunda slot que eu falei pra vocês Que onde vocês vão cair Vocês vão estar derrubando os caras E eu acho isso muito legal mesmo Né Olha só Como vocês estão vendo Né E é isso aí, galera Deixa eu ver Deixa eu ver o cara aqui Olha o cara aqui Tentar derrubar ele aqui Ah, não deu Mas tudo bem, galera Bom, galera Olha só Morri aqui Antes de começar a partida Né Mas é isso aí Bom, galera Esse foi o servidor O servidor é muito bom mesmo Tá Pra quem não viu Como eu joguei e tal Assim Porque é óbvio Nem eu consegui enxergar muito bem Mas eu joguei nesse servidor E confio que Vai muito massa mesmo Ok Bom, galera Então é isso Pra quem não sabe Eu vi esse servidor Lá no canal TKC Então olha no canal TKC lá Que lá tem o vídeo completo Ele jogando e tal Assim Então olha lá no canal TKC Ok Bom, então é isso, galera Tá ficando com o vídeo por aqui Falou Fui E bye Até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau